Eu lembro da Paulinha Eu olhava pro lado, a gente trabalhava do lado Depois eu fui pro FM Depois disso Eu acabei indo pro FM Eu já era clubber, desde essa época Você era muito clubber A Paulinha tinha cabelo laranja Então imagina eu na M Já era uma coisa mais louca ainda O jornalista nem zelava Chegando lá A Paulinha Eu lembro do Vitor Ivan Nunes Maravilhoso E a menina do Cris Mello Vocês faziam programa na rádio É, que era o Na Balada Mas antes disso eu fiz o Powertracks também Fiz produção musical de sete melhores Sim, eu era produtora do Powertracks Ele foi a primeira pessoa a me colocar no ar Sabia? Você mudou muito Ele não conseguia falar, ele tinha que passar Eu tô brincando O Duval é maravilhoso Eu tenho uma dele gravando na rádio Nossa senhora Vixe, ele Beleza, o Powertracks começando segunda-feira Bom final de semana E o cara aqui Não, final de semana você tá chegando É, semana chegando Segunda-feira É segunda, cara É segunda-feira, irmão Alta vibração, né O Duval é maravilhoso E aí ele mandou assim Bom, o Brasil tá ótimo, né Você vê aí os caminhoneiros, né O Duval é maravilhoso Ele falou tudo ao contrário O Brasil tá uma incrível O greve de caminhoneiro tá demais Tudo parado, né O Brasil tá bem pra caralho Ai, gente, juro O Duval é maravilhoso Ele é alta vibração Alta vibração E eu acho que entrava pra falar Mais assim Quem tinha ganhado o prêmio No Powertracks Que era antes do pânico Antes do pânico Até hoje Às vezes vem alguém e fala Será aquela menina Que tinha uma tatuagem no cofrinho Aham E eu nem tenho Ah, tá Não, poderia ter, né Seria até legal A Anitta agora fez Eu não vou dizer Quem tinha a tatuagem no cofrinho Mas o pânico Tem uma pessoa que eu conheço Tem tatuagem no cofrinho Mas eu não vou dizer quem é Por que não? É feio? Que é minha esposa Parabéns, velho Tá de parabéns Cada um faz a tatuagem Tem a tatuagem a gente quiser E enfim E aí que você vê O poder do rádio, né O cara fala isso Uma besteira de 10 segundos É o que você falou O poder do rádio E pega, né Depois todo mundo começa Você é a menina Que tem uma tatuagem no cofrinho Sou eu Mas foi eu, sim Ali era maravilhoso Porque a gente inventava De bosta, bicho Fica na cast E, põe